Foi por pouco, muito pouco, a friburguense Jennifer Alves não se classificou em uma das mais importantes provas da natação brasileira. Jennifer participou neste fim de semana do Troféu Maria Lenk, na categoria 100 metros peito feminino. Ela começou bem, fazendo uma sensacional virada, mas nos metros finais, o cansaço e a adversária superaram a atleta. A jovem agora espera o anúncio como representante do Brasil no revezamento 4x100 metros medley nas Olimpíadas Rio 2016. A nadadora, de 19 anos, ficou com o melhor tempo entre as brasileiras na distância após as duas seletivas olímpicas.